Não pode fechar não, temos que ir Já vamos começar Vamos começar com a emoção Mais que isso o carro derrapa, por isso que eu não estou pisando É o máximo que está dando, ele já está escapando Se eu jogar o volante ele vai reto Se eu jogar um pouquinho mais de volante Vai reto Mas eu gosto de vir na chuva Que você pega amanhã no asfalto Na rua normal Aqui, o carro estava indo reto Mas está perigoso Que da hora, você é louco Nossa, eu nem imagino o dragão que eu tenho Você fica olhando a luz no painel, toda hora acende Acende a luz de tração Se eu virar o volante um pouquinho a mais O bom é que ele corrige Se fizer outra de tração ligada, ele corrige tudo Aí ele corrigiu Aí, olha, sai a traseira Sai a traseira É uma hora, velho Muito louco, mano Eu queria que saísse mais Olha, olha o drift O bom é que você sai de traseira um pouquinho a mais que isso Só isso aqui, olha Só esse pouquinho a mais, ele já faz a curva ficar até mais rápida Caramba, mano Foi de propósito, tá? Até drift esse sandero fez O carro é muito na mão Vamos ver se ele sai Saiu Saiu É, mano, eu vi a de lá, assim, sumindo aqui, velho É, é É louco, mano Caramba Esses pneus seus aí, mano, tá bom ainda? É, o mesmo do seu Só que tá com 30.000 km Então ele ainda tá mais É o mesmo Mais novinho, é o mesmo Calibragem 30, 35, tá, mano Quando eu sair Ai, tá dando uma Ai Pena que não tá seco Senão ia ser um bagulho da hora Esplota muito, velho Você é louco, mano Controle de tração ABS junto Ele fica acendendo toda hora Fica, fica Nessas curvinhas que é mais tranquila Tá desligado Aqui não tem tanto problema Mas até na hora de vir Olha, se eu acelerar agora Ele vai reto, ó Viu? Ele foi reto O controle de tração Ele trava pra ele não fazer Aí, tipo assim Se não é experiente, ó Foi reto O carro fica nesse ângulo totalmente É Tipo, é você mesmo que o outro É, exatamente Não tem Ele deixa você fazer tudo Então Até no seco Melhor Deixar ele ligado mesmo Porque Então, mano Eu vou fazer isso, velho O outro japonês lá Também falou pra mim, mano Começa no original Vou correr com o original, mano É o que eu tô fazendo Entendeu? O que você tá fazendo também? Usar ele muito original Pra depois você ter É, porque se eu for correr Com até modificação Vai demorar Caraca, o que é isso aí? Entre anos Tinha coisinha ali Então é melhor brincar original Pegar as manhas Ó, ó Saiu sozinho de traseira Olha quem tá na minha cola Olha quem tá na minha coça Ai, caramba Até fiquei nervoso Pula É o e-tron Meu Deus Que vídeo louco Que vai ficar isso? Nossa, mano É facinho de se perder aqui Deixa eu dar uma roubada É que nem gaita, né, mano? É, que nem gaita Vamos ver Você é louco, malucão É assim, velho Cacete, pior que eu tô tentando acompanhar Não tô zoando, não Mas aí você não dá nem pra brincar Mas você é louco Eu sou feliz demais Não, o carro é gostoso demais Eu tô curtindo muito o carro Cadê? Ó o bichão de jantar Ai, meu Deus O corte de giro dele é lindo, velho É lindo Vou falar a verdade, velho Ficou da horinha, velho Desse jeito que você fez Acho que você não gastou muita grana, né, mano? Nada Foi... É, foi só o preço do escape Não teve a solda, então... O catalisador você deixou, hein? Deixei Só... A única coisa que eu fiz no carro foi tirar o abafador traseiro Então é isso, mano É? Ficou de básico, né, velho? Pra dar uma brincada Não tem ronco original? Não tem ronco original? Não O original é aquele barulho lá, sem graça, né, mano? Porque... Os outros escutam, mas a gente não Eu não tenho a confiança ainda, mas... Sim Vê se eu dou uma brincada aí, mano O bom é que você paga 300, mas não leva a multa na rua de velocidade é quanto? É verdade, né, mano? Dependendo do tanto que você tá acima... É, mano... E tu volta pra casa Dependendo da pessoa... Eu, pelo menos... Puta, eu volto de boa Não dá nem vontade de acelerar Nossa, eu volto fazendo média Uma delícia Pronto Chega Você realizou meu sonho Tamo junto, pô Agora você fica com gostinho de vir na próxima Nossa, eu vou dormir tão bem essa noite, velho Vou falar pra você, velho Eu sabia, velho Eu tinha que fazer isso Eu chegava pra todo mundo da minha família As amigas falando Eu tinha certeza que eu precisava fazer isso Você é louco, velho Dó, era demais Feliz demais, velho Nossa Agora acabou Já tá tirando o tempo e tal Valeu E essas pipocadas é só no Sport, tá? Caramba, e esse barulho é da hora Porque é original, né? Então se eu fizer esse Você vai ficar com esse mesmo barulho Vai ficar com o mesmo barulho Que da hora Do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Ok Amém.